Boa noite a todos! Boa noite! Feliz Ano Novo! Que bom a todos vocês, aos nossos amigos que estão acompanhando também pelo canal. É uma alegria enorme estarmos retomando o nosso estudo da obra Memórias de um Suicídio. Então, aqui POS deseja um ano de muita par com o Cristo. Hoje, exatamente 15 de janeiro de 2024, vamos retomar a nossa leitura e estudo do capítulo 4, intitulado Jerônimo de Araújo, Silveira e Família. Lembrando que o Jerônimo era o importador de vinhos, foi falência financeira que o levou ao suicídio. E ele deu um tiro na têmpora, ok? Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação, capítulo 3, para nós iniciarmos o nosso estudo. Mãe Santíssima, te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos. Te agradecemos teu amor por esses filhos rebeldes. Te agradecemos a infinita misericórdia que nos cobre. Ajuda-nos a entender essas lições, a compreender, através dessas vidas que nos passam diante dos olhos, a dor que podemos nós mesmos nos causar e tentar caminhar no caminho que teu Filho nos ensinou, dando-nos bom ânimo, alegria, disciplina, seriedade. Fica conosco, nos abençoa nesse estudo e a todos os nossos irmãos que estão nessa situação tão difícil do suicídio. Que assim seja. O capítulo 3 que encerramos no nosso último estudo era no Hospital Maria de Nazaré, onde os nossos quatro personagens foram recolhidas. E no Hospital Maria de Nazaré eles foram separados por enfermarias de 10 em 10 e foram, a gente viu no último estudo, eles foram receber, o psiquista hindu, o senhor Rosendo, eles receberam sondagem de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares. E eles foram melhorando e o Camilo continuava com a dúvida, onde ele se encontrava, o que aconteceu, se ele estava sonhando, morri ou não morri. E termina com o Rosendo dizendo para ele que a vida não residia no corpo físico terreno, que ele destruiu, mas se neste que ele sente no momento, o que traz a qualidade sublime de ser imortal. Então ele terminou sabendo que na realidade ele continua vivo, ele só perdeu o corpo físico. Então vamos lá e hoje nós vamos entrar nas particularidades de um dos suicidas, que é o senhor Jerônimo. Vamos lá conhecer então. Então, não logravamos notícias de nossas famílias e tampouco dos amigos. Muitas vezes o senhor Joel e Roberto surpreendiam-nos, chorando, as ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos, nos inclinávamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes, mais urgentes. Entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futura. Grifa isso daí, olha. Eles iam lá ou eles recebiam as informações, as visitas mentais de quem pensava neles, né? Recebiam, recebiam. E votos fraternos de paz e felicidade futuras. Quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviesse dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo das moradas espirituais nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Então, eles recebiam, eles tinham a permissão para conhecer, para saber das visitas mentais, né? Ou seja, visitas mentais, alguém aqui na terra pensa neles, ora por eles, eles recebiam isso lá. Eles tinham essa capacidade. Então, eles não tinham condições de captar esse pensamento por conta da sua condição psicoemocional deles, né? Mas era transmitido a eles. Existia pessoas, máquinas. Ele vai explicar aqui como que isso era que acontecia. Porque eles, mentalmente, não estavam em condições de fazer isso. Tanto do mundo da terra como das moradas espirituais. Moradas espirituais. Porque nós deixamos entes amados na terra e também temos entes amados no mundo espiritual. Eles, na condição de suicida, tiveram como encontrar esses amores no mundo espiritual? Não. Porque eles estão em regime de prisão. Desde que tais pensamentos fossem radiados pela mente, verdadeiramente guindada a expressões superiores. Porque, às vezes, meus irmãos, nós vamos orar por alguém por uma mera forma mecânica. Vai chegar? Vai. Porque são só palavras. Espírito não é palavra. Espírito é pensamento, sentimento. Então, de que me vale eu repetir palavras, mas a minha mente, o meu pensamento, o meu sentimento não faz parte daquilo. Então, isso não vai chegar a lugar nenhum. O correio, o transporte que leva esse pensamento é justamente a intenção, o sentimento. Se não há isso, não tem transporte. São só palavras. É um animal latindo. Então, desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente, verdadeiramente guindada a expressões superiores, éramos eles transmitidos por meio assais, por muito curioso e muito eficiente. O qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que, posteriormente, compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Então, agora ele vai explicar como é que eles recebiam essas vibrações, essas orações, esses pensamentos, como era transmitido a cada um deles. Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhenta, espelhada mesmo, que ele era a parte integrante desse aparelho, quaisquer imagens e sons que, benévola e caridosamente, nos fossem dirigidos. Então, a Carlinha está falando, tia, a TV é de plasma, mas é muito mais delicado ainda que isso. A TV, em 1910, era aquele tubão. Aquele tubão, tubão de imagem, né? Quando ele vai para cá, ele está nem chegando. Preto e branco. Então, ele diz, olha que interessante, existe esse aparelho dentro de todos os dormitórios e ele coloca assim que é um aparelho muito, muito delicado, um espelhado, né? Um espelhado. E quando alguém na terra ora, mas ora naquela condição que nós falamos ainda há pouco, envolvido com sentimento, pensamento, mente mesmo, ora com sinceridade, ali naquele terão aparece para eles a pessoa que está orando. Agora, imagina o conforto. Imagina o conforto de você saber que você está sendo lembrado. E não é isso. O bem-estar que sentem. Quaisquer imagens e sons que, benévola e caridosamente, nos fossem dirigidos. Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo invocando mercês para nossas almas enoitadas pelos dissabores. Éramos imediatamente informados por luminosidade repentina que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que, às vezes, sobremodo nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguiramos com afeição e desvelo, se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, ou seja, os máximos cuidados raramente mitigavam, abrandavam as asperezas da nossa íntima situação com as blandices santificantes da prece. Então, de quem ele menos esperava, chegava uma oração. E daqueles a quem eles tiveram o maior cuidado... A gente tem filho que os pais desencarnaram e ele não ora. Irmãos que desencarnaram e o irmão que está aqui não ora. Pensa numa coisa dessa. Você não lembrar do seu genitor, da sua genitora? Numa oração de agradecimento? Aí diz, tia, será que em todos os lugares é assim? Não, isso aqui é característico dos nossos irmãos suicida. O suicida, ele tem uma sensação de desamor muito grande. Ele é alguém que ele acha que ele não é merecedor de nada. Esse recurso que eles estão utilizando dentro da enfermaria é uma forma de dizer, olha, tá vendo? Você é lembrado. Olha, tá vendo? Alguém tá orando por você. E olha, de onde você menos espera, estão lembrando de ti. Então, isso faz parte do processo de tratamento. Por quê? Porque eles aqui, eles não conseguem perceber um pai nosso, uma mãe nossa, um irmão, alguém que estiver bem no mundo espiritual, no momento em que eu faço a oração, eles já captam lá. Eles escutam dentro deles o nosso sentimento, a nossa oração, a nossa gratidão. No suicida, não, porque ele está no processo de uma perturbação muito grande. Por isso esse recurso, tá bom? Então, é por isso que nós vamos iniciar a oração pelos suicídios. E nós vamos fazer isso no momento, no coletivo. Então, nós estamos aqui começando o estudo do Memórias. Na próxima semana, nós já vamos trazer alguns nomes de pessoas que desencarnaram, que cometeram suicídio. E nós vamos começar a orar por ele, juntos. E quem está em casa, isso vai ficar gravado, a oração vai ficar gravada. Quem for ouvir também terá que vibrar por essa pessoa. Então, olha só o trabalho que a gente vai estar fazendo. Se a lista, eu me recordo que quando nós começamos, quando nós fizemos esse estudo, há quantos anos atrás, Claudiana? 2014, obrigada. Nós fizemos esse estudo em 2014, começamos dessa mesma forma. Chegou um momento que nós tivemos que dividir os grupos de oração de tão grande que estava a nossa história. E você que está acompanhando em casa, se você também souber de alguém, envia para a gente o nome, que nós também estaremos aqui juntos, vibrando. Então, nós vamos fazer esse trabalho, trabalho de oração. No finalzinho do nosso estudo, a gente vai falar os nomes, vibrar mentalmente por cada um. E vamos começar. A gente aprende e já coloca na prática. Poderíamos, assim, saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar ou a nosso favor praticar. Olha só. Infelizmente, para nós, porém, tal acontecimento que tanto amenizaria as agruras, as asperezas da solidão em que vivíamos, que seria como um refrigerante, refrigerante, um refrescozinho para ser uma coisa mais saudável, né? Um refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração. Era raríssimo, na quase totalidade do hospital, referências às afeições deixadas na pele. Meus irmãos, quando os Espíritos dizem raro, é raro mesmo. Pensa, gente. Raríssimo, raríssimo. Para você ver que o povo não ora. Todo mundo comenta, fulano suicidou, fulano suicidou, fulano suicidou, mas não para, ao invés de estar falando, fulano suicidou, para e faz uma prece. Para e faz uma prece. Ele diz aqui, olha que tristeza. Era raríssimo, na quase totalidade do hospital, referência às afeições deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos. Então, não é uma questão assim, vou orar aqui, aí eu estou, mas não estou vibrando. Deus olha lá e diz, não, se a vibração dela não tem absolutamente, não vai chegar lá. Não é questão. É que a minha vibração não entre em conexão com esse aparelho. Por quê? Porque falta sentimento, falta concentração, falta verdadeiramente a vontade de orar. Entende isso? Ficou claro? Então, não é uma questão de seleção, é uma questão de sintonia. Entendeu? De entrar em contato. E só entra em contato com esse aparelho quem verdadeiramente está movido. Porque é isso, se eu só falo, é o corpo falando. Se eu só falo, é o corpo falando. Se eu penso, se eu mentalizo, se eu carrego a vontade, é a ação do Espírito. Um é mecânico, o outro é o Espírito. E eu preciso movimentar o mundo espiritual. Para eu movimentar o mundo espiritual, eu tenho que fazer esse movimento em Espírito. Espírito. Porém, a verificar-se tão generoso o fato, não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado a respeito da individualidade que eu praticasse, tal como desejaria nossa ansiedade. daí as angústias excessivamente amargosas. Por que eles querem? Ah, o fulano orou por mim, minha filha está orando por mim, mas eu queria tanto saber como é que ela está, como é que está lá em casa. Então, não vinha o noticiário da terra. Podia até aparecer a filha, a irmã, o amigo, o vizinho, mas ele via só a pessoa orando. Ele recebia esse bem-estar. Mas eles queriam o quê? Notícias. Mas é só a gente parar e pensar. Um suicídio dentro de uma família, tem como a família ficar bem? Não. Um filho que se mata, tem como a mãe estar bem? Não. Não tem. Por isso que ele diz, Daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos e privados de qualquer informe. Então, além da oração, eles queriam o quê? Informações. Então, a gente para e pensa assim, sair de lá por um suicídio. Por exemplo, no caso que nós vamos estudar aqui, o do senhor Jerônimo. Ele saiu porque estava o quê? Falindo. Uma série de dívidas. Deixou a esposa, filhas e filho. Como é que acha que vai estar? Se ele, na condição de pai, de genitor, não teve coragem de enfrentar? Ele acha que ele vai encontrar e que todas as dívidas foram sanadas? Claro que não. Está um terror. Então, já cometi o suicídio. Já estou no mundo espiritual. obter as informações da terra, da desgraça que está acontecendo na terra, só vai me enlouquecer mais ainda. Mas fica aqui também a dica para todos nós. Desencarnou, gente, segue a vida no mundo espiritual. Não fica questionando como está isso, como está aquilo, porque você não vai conseguir resolver. Então, a gente segue, entrega tudo na mão do papai. Se você for de forma natural, tinha de ir. Não adianta. Desde que as coisas aqui vão ser resolvidas. Agora, se os amigos espirituais disseram, olha, agora você está apto, você está pronto para ir fazer uma visita no seu lar. Vamos? Beleza. Se os amigos espirituais disseram ok, é porque ele sabe que você tem estrutura para ficar frente a frente com o que você vai encontrar. Então, vamos lembrar de André Luiz? Poxa, ele chegou, a casa ainda era a casa que ele morou, que ele comprou, que ele construiu. Só que quem estava na cama não era mais ele, já era outro homem. Não tinha mais uma foto dele em nenhuma parte da casa. E quando a filha começou a falar o nome do pai dela, a mãe pediu, por favor, não fale que Ernesto não gosta. E ele ouvindo tudo aquilo teve que aguentar. Pensa a filha não poder falar o nome do pai dentro da casa que ele comprou e ele montou? Você aguenta um trem desse? Nós sempre temos que entender isso. Nós, espírita, que estudamos o espiritismo, mas a gente vai também para o mundo espiritual. E nós temos recursos que muita gente não tem. O André não tinha. Então, que eu possa lembrar de tudo. A gente não está estudando isso aqui, gente, para ter um certificado. A gente está estudando aqui para nós termos consciência da nossa realidade espiritual. Então, quando eu for, que eu possa lembrar de tudo isso que eu estou estudando. Eu não vou ficar... Eu, espírita, que estudei memória de um suicida, que estudei a série André Luiz, vou chegar lá e dizer... Mas tem como saber notícia lá de casa. Como é que está o fofo? Ele está bem? Eu tenho certeza que ele deve estar chorando tanto de saudade minha. Não está. Já casou. Já arrumou outro. Não está. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Então, não peça. O que a gente tem que ter? Qual é a nossa consciência? Eu preciso entender a minha condição espiritual. Eu preciso estar de pé o mais breve possível, começar a estudar e a trabalhar. Porque através dessa minha adaptação no mundo espiritual, do meu trabalho, do meu trabalho, do meu estudo, é que eu poderei ter recurso para ajudar os doidinhos que ficaram na Terra. E não escolhe trabalho. E não escolher trabalho, não. O que der, se tiver que limpar vômito, vai limpar. É isso que a gente tem que estar atento. E não existe data. Não existe idade. Qualquer hora, tudo na nossa vida pode mudar. Essa semana foi um velório, o rapaz dormiu, 52 anos, dormiu e faltou. Com a agenda toda pronta para o dia seguinte. Então, essa é a nossa vida aqui na Terra. Ela é transitória. Tudo pode acontecer. Continua ele. Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além. Olha, outros Espíritos, lembrando deles, orando. Se os da Terra, os encarnados, iludidos, não oravam, tinha no mundo espiritual quem orasse. De outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia. Chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal da Mãe Santíssima Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Da Terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados do Segredo dos Santuários e, respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo Divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente por meio de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança, quais brilhos de consoladora esperança, olha que lindo, né? Então, da terra não era rara as vezes que os espíritas, porque nós espíritas estudamos o espiritismo, sabemos da continuidade da vida, sabemos da dor de um suicídio, por que não orar? Isso também, gente, na hora que nós iniciarmos a nossa oração em grupo, que você for fazer em casa, se você tiver um ente querido seu, acrescente esse nome, ore por ele junto com a gente na hora do estudo, quando você for ouvir em casa, aproveita essa oportunidade, né? Porém, não era só, caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim, fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós. A gente não acompanha o trabalho de André Luiz? Eles não saem em caravana para ir visitar outras colônias? Eles também recebem essas visitas. os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, porque fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Só muito mais tarde nos foi otorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido do túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, no qual não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, ao passo que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará, não conseguirá afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração, o suicídio, sejam totalmente expungidos. Só vai ser totalmente depois de várias e várias encarnações. Então, ele recebe visita de entes queridos que já retornaram à pátria, recebe, mas de forma o que? Muito curta, por conta da sua condição vibracional. Lembra sempre disso, gente, era para ele estar no mundo espiritual? Estava programado? Não. Até porque a vibração do ambiente é densa. A minha atitude, a minha escolha, eu não tenho direito de atrapalhar ninguém. Então, esses entes queridos vêm, mas de repente eles não estão preparados para lidar com essas vibrações. E outra, dói. Uma mãe, uma pessoa querida, quando vai visitar alguém na penitenciária, ela sofre com aquilo. Então, o ente querido que vem nos visitar sofre. Vai permanecer essa pessoa muito tempo? Não tem como. Lembre da condição do suicida, tá bom? aí ele pegou aqui uma citação do nosso Senhor. E serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último setil. Mateus capítulo 22 versículo 13 e Mateus capítulo 5 versículo 26 avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. Jesus nunca escondeu nada. E sempre falou Pedro embainha tua espada, quem com ferro fere e com ferro será ferido. Pedro hoje antes que o dia amanheça você vai me negar três vezes. Judas cuidado com o peso dessa sacola. Jesus sempre nos avisou todo aquele que quiser me seguir negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus nunca falou que ia ser chocolate mamão goiabada com queijo seguido. Ele sempre deixou bem claro que segui-lo para nós que idolatramos os prazeres somos extremamente egoístas orgulhosos e vaidosos seguir o Cristo para nós dói. Tem fardo e tem juro. E olha as lições que nós aprendemos no evangelho de todos os domingos não são lições para nós sermos perfeitos. são lições para nós sermos humanos. Nós temos que nos humanizar. São lições básicas. Então quando a gente diz assim vou fazer uma avaliação já sigo isso já sigo isso mas isso não quer dizer que tu é perfeito isso quer dizer que tu já tá aprendendo a ser gente tu tá saindo da animalidade e aprendendo a ser humano o humano ele tem ética então a gente acha o que que a gente vai quando eu começar a viver o evangelho aquelas lições básicas de relação é lição de relação quando eu começar a viver aquilo ali digo olha eu já sou humano agora eu começo a galgar para a vida da angelitude porque ninguém sai do animal para o anjo entre os dois tem a humanidade que é o que eu preciso ai tia que palavra dura mas nós somos humanos quantas atitudes nossas que é praticamente de um animal disputando área defendendo marcando território disputando comida disputando presa tem muita diferença então as lições que o nosso senhor jesus nos trouxe é lição básica de relação e de respeito ele não trouxe lição de anjos ainda não saberíamos nem compreender as lições que ele nos trouxe na medida exata e veio a terceira revelação que está nos revelando o mundo espiritual mas virão outras agora vale mostrar que de uma para outra é mais de mil ou dois mil anos então nós temos mil e oitocentos anos quando veio a segunda revelação e a gente não deu conta nem da primeira foi bom gente deu para aprender algum comentário ou alguma pergunta o que a gente aprende hoje quando eu for primeiro é um ato de amor orar por aqueles que retornaram a pátria espiritual lembrando que nós somos os presidiários estar na terra é permanecer preso retornar a pátria espiritual é ter a liberdade tá é estar livre quem está no mundo espiritual nós aqui somos presos estamos presos realmente aqui na face da terra mas devemos sim orar e vibrar nesse movimento de lembrar realmente dos amores que retornaram a pátria espiritual né foi bom então então vamos agradecer ao nosso mestre Jesus eu vou pedir para a Claudinha minha linda vem orar para a gente minha fulha a filha da Maroca vai orar para a gente mestre Jesus com alegria Senhor e gratidão por esse reencontro essa retomada do nosso estudo agradecemos Senhor essa oportunidade essa oportunidade de crescimento de progresso de que pelo estudo possamos transformar essas ideias numa mudança de atitude uma mudança de vida que as histórias que Dona Ivone traz na obra Memórias possam ser uma forma de semear o nosso coração e o nosso espírito para que desse para que desse solo fértil por tantas lições possa brotar com mais força a empatia a solidariedade a mão estendida com nosso irmão que esse estudo mestre e nós te pedimos isso com a força da fé que não nos falte a compreensão do quanto podemos dedicar do nosso tempo da nossa vida do nosso conhecimento para estender a mão a tantos irmãos estender a nossa escuta fraterna que ela seja um espaço de acolhimento que tantas histórias desse estudo fortaleçam a nossa compreensão de que através do meu irmão é pelo próximo que nós vamos fazer a nossa caminhada para o progresso moral que o nosso espírito seja grato pelo estudo pela compreensão pelo entendimento mas que possamos transformar esse aprendizado na forma de nos aproximarmos ainda mais do nosso irmão fortalece senhor esse entendimento no nosso intelecto mas sobretudo mestre no nosso coração obrigado obrigado senhor fica conosco assim seja o o o Amém. 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 Amém.